Despediram e aqui estamos mais uma vez voltando na Copa de 2014, nos transformando no Neymar Júnior para ver se ele jogando contra a Alemanha, algo que não aconteceu na vida real, já que ele foi lesionado pelo Zunigan, o jogador colombiano, nas quartas de final. Vamos jogar com o Ney aí na semi para ver se ele evitaria o 7x1 e de quebra o Brasil conseguisse chegar à decisão e quem sabe aqui no nosso país conquistar o Hexa. Vamos lá para dentro, já detona o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e partiu! Aí mano, já estamos então nas semifinais onde o Brasil foi eliminado pela Alemanha no 7x1 e a Argentina e Holanda era o outro jogo da outra chave. Dá uma conferida como está escalado o Brasil aí com o Neymar na esquerda, Fred considerado o cone daquela Copa de centroavante, o Huck pela direita e o Oscar armando o time. Já vão mexendo na bola, está aqui o Neyzinho, vamos tirar esse círculo por baixo dele aí também e jogar sério para a gente tentar desbancar a poderosa Alemanha. Já tem jogada ali, hein? A Alemanha estava ali no ataque, o Brasil rifa para frente, vamos aparecer aqui Neyzinho. Já domina a primeira, trabalha lá com o Huck, vai Huck, protege de cara. Mais uma devolução, Huck de novo. Aí o Ney, abre a jogada com o Daniel Alves, torna a passagem, recebeu na frente, tem marcação, olha o Ney na linha de fundo, cruzamento para o gol! E o gol do Brasil é do Huck, molecada! Ainda novinho em 2014, quase 10 anos atrás. Jogada do Daniel, a gente iniciou abrindo essa parada aí para ele na direita, recebemos, corremos até a linha de fundo, apesar de estar jogando pela esquerda. Aparecemos na direita de elemento surpresa. E tem a Alemanha chegando ali, cruzamento pelo chão, velho! Boa defesa, olha o contrário, está aqui quase, quase essa sobra para a gente. O Schweinsteiger chega antes e intercepta. Mano, o Neymar ia sair sozinho, velho! A Alemanha está pressionando bastante, o Brasil está batendo cabeça. Aí o Davi Luiz com o Ney, vamos lá tranquilo, Ney! Ameaça ir para lá, mas vamos tocar, tocar errado, vai no carrinho, boa! Mostrando raça, molequeada! Olha o Ney passando, vamos lá no lançamento, o Hulk pediu, que bola para ele! Mas estava impedido e eu dei mole, né, cara? Ele tinha que ter segurado um pouquinho mais. Vamos lá, vamos, 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 Hulk! Hum, cara, mandou no contrapé! Essa bola aí era na medida, se ele acertasse, era mais uma para o Ney sair lá na frente. Pressionando, ó! Entregou para a Soquita, velho! Daniel Alves bate a latera, aí o Paulinho dele, toca maneiro! Primeiro para o Fred, Fred Conin saiu aqui, hein, velho! Ele está na linha de fundo, cruzou para o Hulk, Dudu, Hulk para o Neymar! Olha aí a face dele como estava maneiro em 2014, o PES 2014 é considerado o pior de todos, mas a gente tem que ser sincero, né, velho? Qualidade gráfica o jogo tinha de sobra para um jogo de praticamente 10 anos atrás. Um minuto de acréscimo, a Alemanha indo para cima, olha o Toni Kroos! Caraca, vai! Tira a defesa, rifa para frente, mano! Bica essa longe! É só tiro de meta! Primeiro tempo a gente está dominando a Alemanha! Tendo uma opção aí como o Neymar lá na frente, realmente a gente jamais tomaria o 7x1! Talvez não vencesse, mas nunca tomaria 7! Vamos caprichar aí na segunda etapa, quem sabe a gente consegue ampliar esse resultado! A Alemanha melhorou bastante ali, mas, caras, a gente está com a defesa bem postada, apesar do 7x1 da vida real aqui no jogo, os caras estão bem! Vamos lá, na passagem o Marcelo não tocou, velho! Vem mais Brasil, olha o Hulk dominando, o Neymar está pedindo, o Oscar está ali mais atrás. Ele começa a jogada toda de novo, velho! Vamos lá, Dani Alves, pintou, trouxe ela no Hulk, do Hulk para o Ney, vamos caprichar! Vem chumbo grosso! Eu acho que teve desvio! Aí a Alemanha, o Klosigira, bate para o gol, explode no Davi Luiz e o Toni Kroos no rebote! Perde uma chance de ouro e não tinha impedimento! Olha só o Toni Kroos chegando ali, ó, nas costas do Thiago Silva, que também não jogou esse 7x1, já que ele estava suspenso com dois amarelos no jogo contra a Colômbia! Lá vem o Klosig, carrega ela, chega na linha para o chute! Não foi gol, hein? Eu achava que foi, mas não foi não, ó! Bola passou ali do lado do Júlio César e morreu em tiro de meta! Vai acabando o jogo, vamos ver quanto de acréscimo! Aí o Davi Luiz ganhou! Aí vamos, Fred! Ai, cara, errou o passe de novo, mano! Três minutos de acréscimo! Vamos marcar, não vamos dar rebote para eles, chances de gol não! Bola recuperada pelo Ney, já tem o Kedira em cima na marcação, é o Hummels! Ah, acabou o campo, pai! Mas fim de papo, a gente dá assistência e faz um gol! Então, realmente o Neymar, na vida real, poderia ser muito decisivo, assim como foi no videogame! Agora, bora buscar o Hexa diante da final que será entre a Argentina ou a Holanda! E o Ney teve oito na nota, o craque do jogo! Véio, olha a decisão contra a Argentina que bateu a Holanda por 7x6 nos pênaltis! Tá aí a taça, não é a taça oficial, né, da Copa do Mundo, é a taça da Konami! Mas vamos levantar ela, quem sabe! Olha o Messi, novinho, hein, cara! Camisa 10 dos argentinos, com 24 anos de idade! Já tem bola para o Braza, vamos lá, capricha nela! Na verdade é 26, né, se eu não me engano! O Messi tinha 26! Aqui o Ney domina, tentou o drible, passa, passa, sobra com ele! Vai, mano! O controle puxou para o outro lado! Vamos tentar ganhar essa no carrinho, eu quase quebrei o hook! Tem mais Braza, tem aí o Ney, espera a passagem, tenta a pinta ali do lance do Neymar, erramos o passe! Acertamos na sequência para o Marcelo, vamos lá Marcelo, bola na linha de fundo, pai! Um pouquinho a menos a gente dominava, tem lateral para o Braza, pode aí que não tem impedimento em lateral, mas o Marcelo conseguiu bater ele errado, Brasil dominando toda a segunda bola! Aí o Ney, vamos caprichar no cruzamento, bola direta para o gol! Voltou no rebote! Espalma o goleiro argentino! O chute era do Paulinho aí, o camisa 18! Tem mais o Neymar pedindo, bola não chegou! Argentina de Messi, olha só o passe que ele deu para o Zabaleta! Aí o cruzamento pelo chão! A Argentina chega e chega num veneno! Thiago Silva ficou pedindo impedimento, não tinha, quase que tomou de bobeira! Julio Cedas já manda ela para cima ali, vamos Brasil! Aí o Lavezzi, de novo a Argentina tentando, Davi Luiz contra o Messi! Ai, dá um medo! Vai balão para frente de novo, bicando jogada! O Brasil domina com o Oscar, o Neymar passa sozinho, dominou! Vamos que marcação estava em cima, pai! Ai, dava para ter carregado um pouquinho mais, mas o Oscar tocou muito em cima, né? Era um passe para a gente correr para lá e chegar! O jogo está muito maneiro, as duas seleções indo total para o ataque! Ah, velho! Ô, Fred! Pelo amor de Deus! Mais um chutão, mais uma bola ganha, mais uma que sobra! Agora para o Hulk! Vai, domina, tranquilo! Trabalha! Uh, que bolão do Oscar para o Daniel Alves! O Neymar está na área, o Hulk também! O Thiago Silva já foi! Bate a latera, Paulinho domina, toca! Aí o Ney, vamos lá, Ney! Limpou, puxou para a canhotinha, caprichou! Ela fez curva para fora! Agora três chutes do Braza contra dois da Argentina, o jogo está bem disputado, está maneiro demais! Mas olha o Lavezzi, disparou, tentou o drible, quis jogada e ele fez ali! Cortou! Na hora de chutar, ele quis dar um passe na ponta, parece que é o de Maria, né? Acabou errando tudo! Aí vem o Messi de novo! O Lavezzi! Olha o passe para o Agüero! Bola adiantada, sobrou com o Júlio César! Vai acabar o primeiro tempo, mas a Argentina teve melhor aí na parte final, né? Saiu o Lavezzi! Dominou, rolou! Agüero dele para o Messi! 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 Que chute venenoso! Outra jogada! Olha o Messi de novo, hein? Vai encarar o Davi Luiz! Oi! Que bote certeiro do Davi Luiz! Vai mais uma para o Braza! É o contra-ataque! Oscar de primeira no Dani! Olha o Neymar aparecendo na direita! Bola na frente! Vamos limpar o goleiro! Faltou isso aqui, velho! Para a gente chegar antes do Romero! Caiu o Lavezzi! Abriu jogada para o Zabaleta na linha de fundo! Cruzamento fechado! Defesa brasileira tira! Voltou de novo com a Argentina! Vai por cima o chute! Di Maria desarmado ali pelo Luiz Gustavo! E o Brasil aciona o contra-ataque com o Neizinho da maldade! Vamos, Ney! Bate direto para o gol para tentar surpreender o Romero! Esperei alguém aparecer, velho! Ninguém estava desmarcado! Vamos meter essa na área, hein? Capricha com curva Neymar Júnior! Romero dá um soco! Na sobra tem o Lavezzi, mas o Brasil já está com ela! Inverte, velho! Sozinho o Ney! Vamos lá, Neizinho! Vai, garoto! Já faz uma gracinha a chama de tabela! É um, dois! Vamos para dentro! Vem marcação! Ai, não! Erramos! Que jogada ali! Olha a abertura para o Rorro! Ele vem para a linha de fundo! Meteu essa lá! Tentando o Messi! Di Maria fechou, né? Ao invés de ficar pela ponta direita! E o Brasil que vem agora no contra-ataque! Vamos lá! Lança o pai! Lança o pai! Vai, vai, vai! Ah, demorou! Demorou! Mas recebemos ali! Já tinha marcação em cima! Mais uma sobrando para o Braz, hein? Vem que vem, cara! Estou contigo sozinho, ó! Solitário! Manda essa! Vai, cara! Isso, garoto! De primeiro, Ney! Ah, velho! E o Oscar devolveu mesmo comigo marcado! É o último lance do jogo de Maria! Vem para o ataque! Tentou no Messi! Bica! Ela ou Braza! Vamos para a prorrogação nessa Copa do Mundo! Oscar! Boa! Com Dani Alves! Neymar pede de primeira para o Oscar! Vai no 1, 2! Hum, cara! Mandou muito à frente! Mas vamos correr! Chega o Ney! Dá aquela paradinha! Ameaça ali o drible! Vamos de novo, Ney! Vai para cima! Fintou bonito! Preparou o canudo! Bate em cima! Volta no Oscar! Na trave! Na trave! Bola não entra! Que chance dourada para o Brasil! Vamos lá que a gente segue no ataque! Iguaí entrou no time, hein? A Argentina vem com um grande centroavante! Aqui o Neymar! Vamos lá, Ney! Faz uma gracinha! Tenta esconder a bola! Dá o passe! Não chega! O Masquerano tira do Fred! Está dominando, hein? Ah, que final histórica de Copa do Mundo Brasil e Argentina! Já pensou um dia acontecer isso na vida real, mano? Seria espetacular! Aí o goleirão bica ela na frente! O Davi Luiz tem o domínio! O Neymar está sozinho na esquerda! Estou só esperando! Inverte ela, gente! Vamos lá, Oscar! Aí deixou o Luiz Gustavo! Ele manda! É para encarar, hein? É para encarar! Ah, chegou três, cara! Tinha mais um ali que eu não tinha visto! Thiago Silva pressionado! Davi Luiz também! Vamos aparecer aqui, ó! A gente domina! Mas fim de papo! Ah, final da Copa do Mundo histórica entre Brasil versus Argentina! Vai para os pênaltis! A gente finalizou sete e os irmãos quatro! Bora lá então, né? Lembrando que eu sou comando o Neymar! Eu não faço mais nada além disso! O resto é a máquina! E o Romero é o goleiro argentino! Quem começa para o Brasa! Vamos lá, véi! Opa! Somos nós, rapaziada! Neymar Júnior para iniciar as batidas! Algo que deveria acontecer na Copa de 2022, né? O Tite quis o Rodrigo! Um cara jovem e inexperiente! Vai entender! Vamos lá! Capricionei! Vem para a bola! O chute é forte, hein? É forte, Neymar! Não é forte, não! É qualidade que a gente bate! Bola rasteirinha! Goleiro de um lado, bola do outro! Olha o Higuaín! Entrou praticamente para bater o pênalti, né? Já na prorrogação! Está tudo igual, cara! Aí o incrível Hulk! Bora! Bora! Mete a canhotaça! Que isso, pai! Uma cavadinha no ângulo! Batida perfeita! Agora é o Messi! O craque do time! Também desloca o Júlio César! Eita que a gente não pegou uma, né? O Júlio César não chegou nem perto! Aí o Fred! Fred, Fred, Fred! Tinha que ser o Fred, né? Foi muito vaiado em 2014! Agora aqui também ele desperdiça o pênalti, velho! Aí o Agüero! Nossa! Também perdeu! Bateu no travessão! Clicou na linha! E o Júlio César pegou na sequência! Que disputa de pênaltis, hein? Quarto aí para o Oscar! Boa! Desloca o Romero! Brasil na frente! Vamos pegar para a gente permanecer! Aí o Palácio! É o Camisa 11! Na trave! No pé da trave! Perdeu a Argentina na segunda! Agora é o seguinte! Se a gente fizer esse quinto gol, o Brasil é campeão! É hexacampeão! E o Luiz Gustavo que vai para a batida! Olha como o Neymar está ali, velho! Vamos lá! Vai perder! Não! Vai fazer! Vai fazer! Vai fazer! Vai fazer! Fez, rapaziada! O Brasil conquista o Hexa! Se Neymar estivesse nas semifinais contra a Alemanha! Além de evitar o 7x1, a gente levaria o Caneco! Olha o Braza comemorando muito! Thiago Silva que vai levantar! É o capitão do time! E muita loucura, né, velho? Essa cutscene de comemoração é a mesma até hoje, cara! No PES 2021, né? Que foi o último PES! Os caras não mudaram! Só ali para levantar a taça, aparentemente não vão levantar! Vão ficar ali, ó, só comemorando embaixo! E é isso mesmo! Tamo junto sempre, rapaziada! Curtam o Geração Gamer! Tem dois vídeos aí para vocês continuarem assistindo! Tamo junto, e até a próxima!